É num ambiente dos lustres e dos candeeiros do São Carlos que estamos a conversar com um ex-jogador de rugby, ex-bodybuilder, o tenor José Cura. Também maestro, também compositor e instrumentista, toca piano, flauta, toca saxofone, trombone, toca guitarra. Boa noite José Cura. Por que ri? Boas noites. Por que se está a rir? Porque toco tantas coisas que não me acordava. Não. Já não tocas. Já não toco, hace mucho. Mas tocas piano. Pero las he tocado. Las he tocado alguna vez. E o rugby também. O rugby seguro. Hasta los 20 años y mi espalda lo puede decir. Tens muitas máculas. Todos los que hemos jugado a rugby por muchos años, luego de los 40 empezamos a pagar las consecuencias. Sim. Já passaste os 40. Sí. Há poco tiempo. Pouco tiempo, pero ya pasados. Também foste bodybuilder. Sí. Eu li que tu deixaste de fazer porque os músculos já estavam tão fortes que já não podías fazer assim. Es verdad? Es verdad. Muy mal. Muy mal. Sí. Fue... Tenia 23, 24 años. Y mucho, mucho ejercicio hice. Muy, muy mal. Muy gordo. Pero no me podías lavar la cabeza. No podías lavar la cabeza? No. No. Entonces mi mujer me lavaba la cabeza. Isso no era mal. No, no era mal, pero era estúpido. Sí. Un poco. No que mi mujer me lavara la cabeza, que no me la pudiera lavar yo. Sí. Y me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Sí. Y entonces dedicaste a música solo. Y dejé absolutamente todo lo que fuera físico. Y... Mas ainda fazes ginástica? Sí, sí. Y ejercicio físico solo? Sí. En ginásio? Sí, poquito. Pero ya... Ya no es lo de antes. No? No. Está bien. Vamos filmar solo así. Os dos. Só as caras. Te quedas aquí, eh? Cortito. Cuidadín. Respeitín. Por nos. Nesta altura, eh... Já eras maestro. Em... Maestro quer dizer... Eh... Sabes o que quer dizer maestro? Sí. Eras maestro. Não eras ainda tenor. Em 21, 22... Aos 21, 22 anos. Yo empecé a dirigir... A ser maestro, como dices tú. A los 15 años. O sea... 15 años. Sí. Eso es muy bizarro. Mi primer concierto dirigí a los 15 años. Por qué? Como es eso? Porque sí. Porque así... No... No es normal. No sé si es normal, pero fue. Y mi primer concierto como cantante fue a los 30 años. Pues... Ya eras crecido. Ya tienes... Bastante. Bastante. Empecé mucho antes a dirigir. Sí. Portanto, tú eres un maestro que canta ópera. Que canta. Sí. Que canta cuando lo dejan. Porque no lo dejan. Porque no lo dejan. Sí. Ah, bueno. Una de las cosas que yo li... Tú naciste en Argentina, en Rosario. Pero no vives en Rosario. Vives en Madrid, actualmente. Después de haber vivido en Verona, Italia, y en París. Y en París. ¿Por qué no vives en Argentina? Porque es muy lejos. Muy lejos del centro de gravedad del trabajo. Son... Desde Rosario hasta Lisboa son 20 horas. Sí. Es raro vives cantar a Lisboa también. Solo vives pocas veces. Además... Ya vendré. Prometido. Desde Rosario hasta Europa es mucho tiempo. No se puede vivir en Argentina y tener una carrera en Europa. Imposible. No. Distancia. Mas comenzaste como director, maestro. ¿De qué? ¿De un coro, de una orquestra? ¿Cómo? De un coro y de una orquestra de cámara. Pequeñita. Y fue ahí que conociste a tu mujer. Sabes mucho, ¿eh? Curiosa. Sabes todo. Tú no. Espero no saber todo. No, no, no. Sí. Estaba yo tomando audiciones para el coro y se presentó esta señorita. Bonita. Bonita. Muy... Aquí vengo yo. Y... La escuché y le dije, sí, está bien, está bien. Vamos a ver. Matador, eso. Vamos a ver. Y ella me miró, me lo contó luego, ¿no? Claro. Me miró y me dijo, así. Sí. Y... Desde entonces, hace 25 años que estamos juntos. Y... Tú telefonaste, llamaste-a después para el coro. No. Vino sin que la llamara. Ay, ¿sí? Sí. Dijo, aquí estoy y no me voy. ¿La tu vida o no coro? Las dos cosas. ¿Ainda canta ella? No, ahora no canta más, no. Ahora es la administradora de nuestra empresa. Tenemos una empresa de producción y ella es la administradora de la empresa. Ahora ya no te lava la cabeza, trata de la empresa. Sí, ahora la jefa es ella. Es una buena chef. Muy buena. Después, tú dirigías el coro y la orquestra, estudaste música y eso. Quiero decir que estudaste música desde muy pequeño. Sí, desde los once. Eso no es así tan pequeño. Hay personas que comienzan a los cinco años, coitadinos. Los cinco, a los siete años me mandaron a estudiar piano. Y tú no quisiste. Y mi maestro dijo que yo no tenía mucho interés por la música y no estaba muy dotado para la música, así que mejor que hiciera otra cosa. Y hice otra cosa. Los teos profesores argentinos enganaron-se siempre, hicieron siempre errores en la avaliación. Porque también acharon que no eras buen cantor. Sí, coincidentemente, a los veintiún años me presenté a cantar al Teatro Colón y... ¿En Rosario? No, el Teatro Colón en Buenos Aires. En Buenos Aires. Es el San Carlos de Buenos Aires, ¿no? Uno de los teatros más importantes del mundo. Y me dijeron que no, que me dedicara a otra cosa. ¿Y tú? Me dediqué a otra cosa. ¿A qué? A la orquesta y a componer. A la orquesta y a componer. A la orquesta. A la orquesta. Las imágenes más extraordinarias que yo conozco de ti son tú a cantar y a dirigir la orquesta al mismo tiempo. ¿Cómo es que consigues hacer eso y no se pierde nada? No perdes la dirección y la voz. Bueno, es difícil, pero no es imposible. Muchos pianistas dirigen desde el piano, con la cabeza. Y dirigen... Sí, y hacen conciertos con el piano, sin director. Mozart, Schubert. No conciertos a lo mejor muy grandes, no grandes obras románticas, pero conciertos de música de cámara y demás, dirigiendo con la cabeza. Sí. Un cantante que puede dirigir con las manos y cantar al mismo tiempo, tiene ventaja. O sea que es más fácil todavía. ¿Es más fácil? Claro. ¿Por qué? Porque yo cuando canto no tengo las manos ocupadas tocando el piano. Tengo las manos libres. Sí, pero no estás concentrado en la tu voz. Ah, pero si uno es un profesional cuando canta no piensa en cantar. Es automático. ¿Y si conseguiste a partir de qué edad? Ser automático. ¿Lembras-te de la sensación de... ahora yo ya no pienso en esto? Es posible. ¿Es? Difícil. Cansador. ¿Es preciso mucho trabajo antes? Mucho. Entonces, voltando atrás, tú comenzaste a dirigir orquestras, orquestras, vieste para Europa para... ya para cantar, o no? No, después de esta situación en el Teatro Colón. No, viajé para Europa para sobrevivir. Porque ganabas poco, claro. Como fuera. Sí. Sí. En Argentina trabajaba por las mañanas como masajista. Por las tardes... Por las tardes... Por las tardes trabajaba en un gimnasio como entrenador y por las noches en el coro del teatro. Todos los días. Sí. Un mes, dos meses. Y yo lo llevaba en la canastita, en el Moisés, al gimnasio, lo dejaba en el gimnasio, daba la clase de bodybuilding y luego lo tomaba y me lo llamaba de vuelta a casa. Sí. Ahí... No querías esta vida? No querías continuar a ser masajista? No, que no quería continuar. Sabía que podía hacer algo más, que podía hacer algo más importante. Estudiaba música desde 10 años o 12 años ya y quería probar. Y dijimos con mi mujer, vamos y probamos. Si funciona, bien. Si no funciona, regresamos y continuamos con la misma vida de siempre. Pero al menos moriremos sabiendo que probamos y que no se pudo. Bueno, probamos y se pudo. Pero cuando llegaste a Italia decidiste ficar en Verona porque había un casal que vinha en un avión. Era. Y que era de Verona y que te dio el número de teléfono y resolveron. Entonces vamos a ficar en Verona. Tú tienes una gran red de espionaje. No, tú es que das muchas entrevistas. No, no, no tienes una red de espionaje muy importante. Es tú que falas mucho. En el 91, vinimos de Argentina a Italia. Y cuando veníamos en el avión, al lado nuestro, sentado al lado nuestro, venían dos ancianos de Verona. Que jugaron todo el viaje con mi niño que tenía dos años. Todo el viaje jugando con el niñito. Cuando aterrizamos en Milán, me dieron el número de teléfono de su casa. Por si alguna vez pasábamos por Verona. De allí nos fuimos al pueblo de mi abuela para tratar de... De tu avó materna que era italiana. Que era italiana. Para tratar de obtener la ciudadanía italiana. Que nunca me dieron. Por una ley... Una de tantas leyes. Con lo cual no tenía donde ir a vivir, ni tenía documentos, ni tenía dinero, ni tenía nada. Lo único que tenía era un número de teléfono de dos ancianos de Verona. Y llamamos a estos dos ancianos y nos hicieron ir a su casa. Estuvimos en su casa una semana. Nos ayudaron a conseguir un apartamento, a conseguir trabajo. Y así empezó todo. Comenzó a tu nueva vida. Ahí comenzaste a cantar. No, no. ¿No? No, porque fui a Verona y me presenté en la arena de Verona, en el gran teatro lírico, para entrar a cantar en el coro. Y como no tenía documentos, no tenía nacionalidad, no tenía permiso de residencia, no tenía nada. Só tenías visto turistas. No tenía nada. Ni visto turistas, nada. ¿No? Nada. Era un ilegal. Un clandestino. Sí, un clandestino. Un extracomunitario. Un deportivo. Un extracomunitario es como una enfermedad, eh. Es terrible. No me tomaron. No me tomaron y me dijeron que si quería cantar en la arena algún día en mi vida, tenía que volver, pero como solista. ¿Y tú voltaste? Me lo dijeron, pero riéndose, como diciendo adiós, hasta nunca. Fue muy cómico, porque luego, seis años después de eso, estaba yo en mi casa tranquilo, y me llaman de la arena de Verona para decirme, acaba de cancelar José Carreras, la Carmen, y si no vienes tú a cantar, la gente ha dicho que devuelve las entradas. Y ahí llegué yo a la arena de Verona a cantar por la primera vez. Como solista. Como solista. Y ahí, a sensación de cantar en la arena de Verona como solista, en un espacio de aquellos, en un espacio abierto y en un espacio tan cargado de peso. Hay un peso allí, o no, de la historia, de todo lo que hay allí. ¿Es especial? ¿Te recuerdas de ese momento? ¿Hubo cualquier cosa de especial en tu vida? Bueno, es especial, es emotivo, pero en ese momento para mí era más especial el hecho de las vueltas de la vida. Ya no vivía más en Verona, estaba viviendo en París porque el jefe de la policía de Verona dijo que, como yo era un extranjero, no me podía quedar a vivir allí y me tenía que ir del país. Y en el 94 me fui de Italia a vivir a París. Sin haber nunca cantado en Verona. Nunca llegaste a cantar, ¿enquanto la viviste? No. ¿Trabajabas en qué? Trabajaba como cantante, pero nunca canté en Verona. Cuando vivía en Verona nunca canté en Verona. ¿No cantaste en Verona? No. Ah, entonces ese regreso fue un regreso especial. Claro. Y cuando regresé en el 97 para salvar las funciones, fue la primera vez que canté en Verona. La primera vez que entré a ver ese teatro. Pero es siempre así. Cuando vivía en Argentina nunca canté en Argentina. Cuando vivía en París nunca canté en París. No. También no. Cante por la primera vez en La Bastilla, en París, en Enero del 99, cuando ya no vivía más. Ya estabas en Madrid. Ya estaba en Madrid. Y en Madrid ya cantaste desde que vives lá. Y en Madrid canté cuando todavía no me había mudado. Cuando me mudé dejé de cantar. Sí. Eso es extraño. ¿Por qué que eso acontece? ¿Es normal? Nemo profeta en patria. Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad, pero magoa. Dóy. Eso. Sí. Pero quizás no es mal. Porque en el lugar donde uno vive es mejor ser anónimo. Para poder moverse... Tú hoy no eres anónimo en lado ningún. En Madrid sí. Bastante. Es bueno. Todavía puedo ir al supermercado tranquilo sin que nadie me reconozca. Cosa que no puedo hacer en Viena o en Londres. La gente me reconoce cuando salgo a la calle. En Madrid no. Está bien. ¿Es bueno? Está bien. En tu casa sí. Cuando comenzaste a ser conocida en Madrid, tienes que salir. Cambiar de ciudad. Sí. Venir a Lisboa. Ves para Lisboa. Exactamente. Tenho un buen tiempo. Tenho aquí un sol magnífico. Sí. Hoy no, ¿eh? Hoy tenemos nevoeiro. Hoy llegué con dos horas detrás o por la niebla. Ahora... Yo, repare, yo no percebo nada de opera, tengo que explicar. ¿También no? Ainda bien. Si es todo mentira. Pero es verdad que no percebo nada de opera. Y fui espantada por solo cantar operas francesas o italianas. Después li tu explica para eso y quería que me explicaba... ¿no cantaste? ¿Nunca cantaste opera alemán? No. ¿Por qué? Porque eu não falo alemão. E o que é que tem a ver? Muito. Porque o cantante deveria ser um actor. E não se pode atuar com convicção, fazendo creer a ti e ao público que o que estou fazendo, eu o creio, se não sei o que estou falando. Eu posso repetir de memória como um papagaio, mas não é o mesmo que dominar o idioma. E portanto, só cantas em italiano? Só canto em francês? Em francês, em espanhol e em inglês. Em os idiomas, que falo? Se algum dia posso falar alemão, cantarei em alemão. Mas tens o projeto de fazer isso? Não tens vontade de cantar Wagner? Me han invitado muito a cantar Wagner. De Bayreuth, me han invitado a cantar Wagner. A gente que administra o Bayreuth, os Wagner, me han invitado a cantar Wagner. De Viena, da Stadzoper de Viena, me han invitado a cantar Wagner. Não, não estou listo. E o que gostas mais de cantar é a ópera francesa ou a italiana? Música popular. Gostas mais de cantar música popular? No sentido de... Que tipo de música popular? Música popular. Os boleros que cantaste, que gravaste? Boleros, boleros, la música romántica portuguesa, me gusta muchísimo. De hecho, uma das coisas que mais disfrutei no concierto que fizemos hace uns dias é a segunda parte, com os artistas portugueses. Isso me encantou. Gostas de fado? É isso que quer dizer? Sim. O fado é como... É como o negro espiritual de os portugueses. É a coisa de adentro. Porque eu percebo que nós portugueses sentimos, evidentemente. Mas como é que uma pessoa de fora pode... Não, não, não. O fado é como o flamenco para os espanhóis. É a coisa de adentro. Por isso é tão difícil para um estrangeiro de fazer-lo bem. De fazer-lo bem. É muito difícil. Sim, mas tu certamente cantas bem, não? Não, me salvei. Foi? Me salvei, pero... Pero bueno, já aprenderei melhor. Está bem. Quando viveres cá, quando já não puderes viver em Madrid e quiseres ir ao supermercado em Lisboa, cantas fado. Até podes ir para uma casa de fado, quem sabe? Trabalhar? Nada, sim. Não? Vamos lá. Há outra questão sobre a tua voz. Era a dúvida sobre se tu eras um tenor ou um barítono. Como é que isso é? Como eu não percebo mesmo nada, não sou como tu, que és mentiroso e dizes que não percebes de ópera. Eu, na verdade, não percebo como é que uma pessoa tem uma voz entre uma e a outra hipótese e acaba por se treinar só numa delas. Ou só cantas como tenor? Não. Eu acho que... Eu sempre sou um rebelde. Me gosto de ser rebelde. Porque nunca me gostaram as etiquetas. E eu acho que no tema de tenor, barítono e tudo isso, são sempre, de todas formas, etiquetas. Eu prefiro ser considerado uma voz, e que canta como tenor e que pode cantar algumas coisas como barítono, mas não acho que tenha que colocar a etiqueta, não? Claro, canto mais como tenor porque... por uma razão também muito simples, e é que me pagam mais como tenor. Sim, mais que pragmático. Claro. Pero, bueno, he cantado como barítono também, e mi disco de boleros que gravei há uns 3 ou 4 anos é todo em tessitura de barítono. Sim, e... Isso não implica um trabalho diferente com a voz? Sim, implicaria, sim. Se eu não tivesse as notas, implicaria porque teria que inventar. Mas, naturalmente, a minha voz, isso sim, é uma voz oscura. É uma voz de barítono com agudos, com notas altas, por o momento. Quando me quedo sem notas altas, quando... Passas a ser barítono. Me dedico a ser barítono. E pá, ganhas menos. E quando me quedo sem notas, ni de barítono, ni de tenor, me dedico a ser crítico de música. Isso é muito, muito violento dizer isso. É? É? Não, é uma broma. Mis amigos críticos sabem o que digo. É? Mas não gostas dos críticos? Os críticos... Sim, como não? Os críticos, às vezes, tratam-te muito bem e há outros que te tratam muito mal. Por que é que há pessoas, há críticos que não gostam de ti? Porque é normal. E é... E me gusta... Assim tem que ser. Se tu le gustas a todos, é porque não eres original. Se não le gustas a nadie, é porque eres uma porqueria. Se a alguns le gustas e a outros não, está bem. Eu estou a pensar numa situação em que cantaste a mesma ópera em Londres e na Suécia. E o mesmo espetáculo foi muito bem recebido na Suécia, mas muito mal aceito em Londres. Bueno, isso nos chama muito a atenção. Basta ver a diversidade em ambas sociedades. A abertura de mente e o conceito de vanguardia que tem a sociedade sueca, não só em música, mas em tudo, está 100 anos por delante do conservadorismo que há em Inglaterra. Mas por que é que os conservadores não gostam de ti? O que é que há em ti que lhes desagrada? A ver, eu creo que o problema não é José Cura. Ao conservador lhe molesta qualquer coisa que desestabilize desestabilize seu sistema. Se lhe como se lhe cura ou o que seja. Se tu desestabilizas ao conservador, lhe molestas. Por isso se chama conservador. Sim. Se não, não se chamaria conservador. Tinha que fazer honor ao seu título também. Isso é que é ser muito compreensivo. És muito compreensiva em relação a essa atitude. Não sei se é compreensiva. Não, não. É porque tu irritas-te com essas situações. Não gostas de pensar por isso. O que acontece é que se tu miras para trás na história, das pessoas que hoje nos recordamos, são pessoas que em seu tempo irritavam. Sim. As que não irritaram a ninguém, ninguém se lembra. se lembra? Sim, é verdade. As que irritaram irritavam não porque irritavam a propósito, mas porque irritavam com um comportamento que era busca, curiosidade, tratar de encontrar coisas novas. Isso molesta ao conservador e dá muito prazer à pessoa que mira para trás, que é vanguardista. Mas a história está feita com os que irritam. Os que não irritam não fazem a história. Porque os que não irritam não descobriram a rueda, não descobriram o fogo, não descobriram a espada e assim sucessivamente. Se fossem por os que não irritam, não estaríamos aqui hoje diante de uma telecâmera digital, por exemplo. Estaríamos provavelmente com um senhor gravando em Cinemascope. Com sorte, já era muito avançado. E já seria muito avançado, entende? Então, atenção, que uma coisa é irritar naturalmente porque a tua actitude irrita enquanto estás buscando algo e outra coisa é irritar a propósito para molestar e ser notícia. Isso não é irritar, isso é ser escandalista. E tu não és. Eu não sou escandalista. Eu não me propongo irritar. Eu faço as minhas coisas de uma maneira que eu acho que eu tenho que fazer. Al que lhe gosta vem, se divierte e já. Al que não lhe gosta ou se olvida ou morre. E, bueno, basta que não tenham rabia, o demás está bem. Sim, já há coisas já. Isso que tu disseste acerca de haver pessoas que são incómodas e outras não incómodas, creio que é o mesmo raciocínio que tu fizeste em relação à obra do Verdi. Isto é que há uma evolução não apenas na qualidade mas também na capacidade de fazer coisas novas. Ao longo da vida ele começou a fazer ele passou a fazer coisas cada vez mais arrojadas. Sim, claro. Pero o Verdi como todos. Todos os compositores, todos os pintores, aqueles que nos recordamos. não os que não nos recordamos. Tu miras para trás na história e vês a Bach, a Mozart, a Beethoven e assim sucessivamente. São gente que, em seu tempo, molestava. Tu sabes qual foi uma das críticas que Beethoven recebeu por a 9ª Sinfonia? Escrita por um crítico inglês? O inglês há uma irritação com os inglês. Eu não me lembro agora para que veas que é uma história que não é nova, é de sempre. Este senhor escreveu que a música de Beethoven, o quarto movimento da 9ª de Beethoven, ele sonava tão chip como Janky Doodle. E não é tanto é o hino hoje, é o hino da Europa. E que a música de Beethoven era molesta como uma bolsa llena de clavos. Isto escreveu este senhor ao pobre Beethoven. Claro, deste senhor não se acuerda a nadie. Beethoven é Beethoven. Sim, e o quarto andamento da 9ª Sinfonia é o que é. E assim é com tudo. A vida é assim, em todas as disciplinas. Bom, a pergunta que eu fiz em relação ao Verdi era em relação à evolução da obra dele. Tu gostas mais e li várias declarações tuas sobre a perfeição do hotel. Estou a dizer bem? Sim. Que tem que ver não apenas com a idade e com a experiência mas também com a possibilidade dele se afirmar com aquilo que ele quer fazer. Verdi foi sempre uma pessoa de uma grande personalidade que ao longo de sua vida com a idade com a sabedoria com a experiência chegou a transmitir essa grande personalidade também em sua música. Depois, é uma questão de gosto obviamente, mas o Verdi genial é o Verdi das últimas obras das últimas quatro ou cinco obras. Tudo o resto é todo um processo de Verdi de busca para encontrar seu linguagem definitivo como homem e como compositor. É muito diferente para um cantor ou para um maestro uma obra que ainda não é que não chega àquela perfeição do hotel uma obra que tem onde é que tu notas os erros as hesitações das primeiras obras? Estamos cheios de barulho porque o São Carlos está em obras. É assim, faz parte. Somos testigos das obras do São Carlos. tu que és carpinteiro e eletricista estamos no meio das obras. A ver se lo puedo inaugurar. Bueno, hay que ser também um pouco determinadas coisas las nota o público e não é por nada que sem saber por que o público certas obras as as corona com éxito e certas outras obras não gostam e, por tanto, já não se fazem. Então, já não é uma questão técnica, o público toma uma decisão sem dar-se conta realmente por que, mas uma decisão automáticamente física. Não me gusta. Depois, o segundo análise que tu estás falando já é o análise do profissional que se dá conta quando vê uma obra de um compositor quais são aqueles momentos geniales e quais são aqueles momentos onde a obra cai e tem que ter duro até que chegue outro momento genial durante uma mesma obra. E a prova de isso são que aqueles momentos geniales depois se repiten e se aumentam ao longo dos anos do compositor e os segue usando até o final e os toma em Otelo e tu tens em Otelo momentos geniales e diz ah, isto mesmo estava em uma ópera de hace 50 anos porque se dá conta ao compositor que aquilo que foi genial lhe sirve para logo e o que não foi genial o deixa. Justamente aí está a genialidade do compositor aprender seus próprios errores e crescer que é uma coisa que Verdi fez muito é um dos compositores onde mais se nota o arco da evolução em sua maestria sobretudo se pensamos que Otelo ou Falstaff foram escritas quando Verdi tinha 80 anos 75 anos Falstaff tinha quase 90 que sei lá realmente é inacreditável como é que a qualidade é cada vez maior Não só isso senão que foi uma espécie de de leção de humildade que Verdi deu a nova geração porque nessa época em que ele era o anciano havia todo um grupo que se chamavam os Veristas liderados por Boito que falavam de Verdi como o viejo decrépito como o viejo que já não servem mais que já está passado e tudo até que Verdi decidiu descrever o Otelo nada menos que com o livreto de Boito o que era o jefe da banda contra Verdi e o livreto é do Boito e o livreto de Otelo é do Boito e a música é de Verdi e aí com isso Verdi deu uma leção a todos que disse a ver aqui está o viejo este é o viejo a ver o que tem que dizer e se callaram todos é preciso saber muito para fazer isso né Boito o primeiro a callar-se preferes dirigir ou orquestra é o que é o que aparece nas tuas declarações dirigir em vez de cantar gostas mais de dirigir sim boa resposta sim sim mais nada poderia falar por um rato largo está mais ligado a um discurso de vocación de originalmente quando le dije a mi padre que queria ser músico foi para ser director de orquesta e compositor não para ser cantante depois comecei a cantar um pouco por casualidade por destino mas não por vocação hoje posso dizer que me gusta muito cantar sim mas mas ainda sem ser minha vocação e acho que a palavra vocação está um pouco fora de moda não deixa de ser uma palavra importante está fora de moda porque está um pouco fora de moda porque o mundo de hoje vive por o dinheiro e por o marketing e por os resultados inmediatos e a vocação muita gente a sacrifica por o dinheiro eu comecei por vocação a dirigir e e e creo que segue sendo minha vocação os que me conhecem dizem que quando subo ao podio me transformo completamente e alguns até han dito que sou muito melhor diretor que cantante o qual não sei se é uma crítica ou um elogio mas depende do ponto de vista mas onde é que tu te sentes melhor onde é que tu te sentes tu dirigindo e é bom sentir que tens o controle de uma série de instrumentos que tudo depende de ti é isso que é bom não sei se não não tem que ver com o controle não não tem que ver com uma sensação de autoridade ou de poder não passa por ali passa por uma questão de sentimentos de não não sei vocação a vocação não se explica é que há qualquer coisa de físico na tua maneira de dirigir parece que estás a dançar com a orquestra quase pode ser sem embargo sou muito mal bailarino és? sim horrible sim horrible que horror isso é do tempo do rugby ainda não? não sei imagino deve ser perigoso dançar com um jogador de rugby não não depende o que o que eu senti a ver-te dirigir vi gravações de imagem é que tu estás completamente lá dentro não 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 há nada de ti que esteja fora não pensas em mais nada não e tens a música toda na cabeça sabes o momento de cada instrumento sabes tudo bom deveria sim um maestro não olha para o papel um maestro não olha não lê a música digamos que não lê quando está dirigindo ela tem como um pro memória não precisa eu creio que precisa ao menos em meu caso sim porque eu faço muitas coisas muitas atividades distintas e como não me dedico a dirigir exclusivamente não me riesgo a estar ali e olvidar-me de algo então prefiro ter a partitura mas por o fato de saber que está que para usarla se eu me dedicar a dirigir somente e não fazer tudo o que eu me concentraria mais em uma só coisa e talvez dirigiria sem a partitura mas tampouco me gusta a imagem do diretor que dirige sem partitura porque me dá a impressão é uma estupidez mas me dá a impressão como que o diretor que está ali sem partitura está mais por por a imagem e por o público que por a orquesta e nesse momento um se torna prescindível mas é uma questão de sensação personal pode ser também uma atitude de arrogância eu sei tudo não não ao contrário é um risco muito grande porque eu he visto grandes grandes diretores dirigir a memória e que se les é feita uma laguna em algum momento e é dura acontece porque a orquesta tem que seguir como seja e tu não é que o diretor está pescando e rogando a Deus de acordar-se por onde vai até que de repente encontra o sítio e diz ah e segue e o orquestra está ali e o orquestra está à espera pode ser um minuto podem ser cinco podem ser dez é de gran peligro então então é melhor ter a humildade de ter a partitura de ter a partitura de três anos que já se terminou e o o primeiro concierto que fizemos foi a segunda sinfonia de Rachmaninoff e lhe disse à orquesta que seria muito interessante se gravarmos este concierto como recuerdo do primeiro concierto o gravamos e o e o e o tivemos en arquivo por un tempo hasta que decidimos publicarlo e venderlo pero non podíamos facerlo se non teníamos un sello discográfico para legalmente poder registrar a gravación entón creamos nuestro sello discográfico que se chama KUIVAR Fono Video o creamos solamente para registrar essa gravação e que essa gravação fosse legalmente existente. O criamos, fizemos a gravação, vendemos muitos discos, muito contentos, e dissemos, bom, tivemos um grande sucesso com o primeiro disco, aqui temos uma companhia de discos e um primeiro disco que foi muito bem, fazemos outro. Hicimos outro, nos foi muito bem também, e o segundo trajo o terceiro, e fizemos o terceiro. Que é o que trajimos aqui a Portugal com motivo deste segundo concierto que fizemos em 2004 e trajimos este disco que está dedicado aos 100 anos de morte de Borjak e já temos o quarto que teria que sair no ano que vem com a quinta sinfonia de Tchaikovsky, provavelmente. Com o qual, o que começou como uma casualidade... Mas aí já não é com a sinfónica de Varsóvia. Já não, os primeiros dois foram com a Orquesta Sinfónica de Varsóvia. É como quando... como quando te quedas embarazada e te casas para dar-lhe um nome a teu filho. E depois, de repente, tens cinco mais, não? Neste momento, também houve o problema de fechar a etiqueta a Erato quando acabou a Erato. A Time Warner terminou a Erato. E tu ficaste sem etiqueta, foi assim? Sim, foi assim e não foi... Sentiste perdido nessa época? Não, foi assim e não foi assim. Mais ou menos foi que... Em 2000, quando a Erato nos disse que se ia cerrar, muitos artistas, estávamos quase ao final de nosso período de contrato. Meu contrato era do 95, por cinco anos. E quando se me ofreciou de renovar o contrato, já não com Erato, senão com Warner Classics, preferí de não fazer-lo. A companhia disse, está bem, porque não vamos ter muitos artistas. E eu preferí estar livre e poder gravar com quem quisera e como quisera. Sem saber... Que ia ter uma? Que ia passar isto, que íamos a criar a companhia dois anos depois. Isto não o sabía. Foi a ideia de ficar livre porque o mercado discográfico hoje já não é como antes, onde você tinha uma exclusiva com uma companhia e gravava tudo. Agora há muita crise e uma exclusiva, tu gravas uma, dois, três, quatro coisas e já luego estás como em uma cárcel porque não se grava muito porque há crises de venda de disco. Então, se estás livre, podes gravar com o que queres. Quando fazes as gravações, não fazes montagem. É a gravação pura e dura. É? Pura e dura. Isto é, é uma gravação que não é arranjada, não é corrigida. Perfeito. Em Argentina decimos pura e dura. Sim? Sim. Deve ser alguma ligação connosco. E não há arranjos, não há um lado artificial de laboratório. Porquê? Não ficava mais perfeito se fosse arranjado? Não, não é que não tenham arreglos. Tu hablas de as gravações que eu faço? Sim. Não é que não tenham arreglos, senão que trato de fazer as gravações do modo menos artificial possível. Não há várias formas de gravar. Para o público normal, sim. Para o público normal, sim. Para o público normal, sim. Por isso, hoje, há tantos produtos produtos de segunda categoria de segunda categoria no mercado. não há mais para o público normal. Não há um trabalho que não pode realmente subir para o público normal. Não há um trabalho que não é realmente. Houve uma época em que na música popular cantava senhores como Sinatra, como Ella Fitzgerald, como Barbra Streisand. Gente que fazia música popular, mas eram cantantes. Ou, ou canta cualquiera. Se inventou até um programa de ordenador que se chama Intonator, onde tu pones a meu perro a cantar... Não é preciso também ir tão longe. Sim, e depois o metes no Intonator e o Intonator te o corrige e te queda um área de ópera. Isso é um exagero, não? Não, não, mais ou menos. Sim, sim, não, não, é verdade. Mas tu não fazes nenhum trabalho desse de estúdio? Claro que fazemos trabalho de estúdio, mas sobre um material verdadeiro. Não sobre um material inventado. Há muita gente que pode dizer, e como hago para creerte? Não é verdade. Pois não faz falta que eu te tenha que convencer a ti de que tu me creas. Porque se eu sou a um escenario e faço todo um espectáculo solo, a prova é essa. Sim. Eu pensei, quando ouvi o teu CD chamado Aurora, pensei que tu tinhas dirigido a orquestra e depois tinhas cantado sobre. Não, não, não. Mas fizeste tudo ao mesmo tempo. Se pode fazer também separado. Não é grave. Mas o que acontece fazendo separado é que a orquestra não toca a música com a mesma emoção. Porque não ouve o cantante. Toca o que lê, o deixa lá e depois o cantante canta em cima. E tudo é muito bonito, mas muito frio. Muito técnico. E a emoção é necessária? A emoção é necessária? Sim. Para? Porque senão os discos são muito aburridos. São produtos de estúdio, produtos de ordenador. Não funcionam. Por isso, quando eu digo que meus discos estão feitos sem trabalho de estúdio, mas não estão trabalhados de maneira artificial. Eu gosto de fazer com a orquestra três ou quatro tomas enteras e já. E depois corregimos usando troços da mesma toma. Mas não fazemos uma toma de duas notas para depois colocá-las dentro. Porque isso é muito feo. E se nota. Se nota. Prefiro tocar quatro vezes uma canção. E depois, elegir de as quatro o melhor de cada uma. E colocá-las juntas e sacar algo mais ou menos bem. Que ir... A ver, atenção. Esta nota. Cortar. Adentro. Se hace mucho, eh? Que horror. Se hace mucho. Onde é que... Quais são os compositores de que tu gostas mais? De dirigir. Não estou a falar de cantar. De dirigir. Porque há pouco falaste na segunda sinfonia de Rachmaninoff. Que foi a que tocaste aqui. A que dirigiste aqui. Sim, hicimos. O terceiro movimento. O terceiro movimento em Lisboa. No primeiro concerto que vieste fazer para a associação portuguesa de... Para a leucemia. Leucemia. Você gosta de dirigir Rachmaninoff? É diferente dirigir obras de compositores diferentes? Eu por uma questão de... 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 De temperamento. Me gusta muito mais, sim, dirigir as obras do período romântico. Do período romântico, do período incluso do siglo XX. Principio do siglo XX. Obras... De muita... Muita força emotiva. É uma questão minha de personalidade. E não é uma coincidência. Porque meu repertório como cantante é também da mesma época. Ou seja, que há uma lógica em esta eleição. Mas não significa que não me goste dirigir outro tipo de música. Claro que sim. Me encanta a música de cámaras. Mozart, Vivaldi, Schubert. Me gusta muito. O dirijo menos, mas me gusta muito. Há uma série de críticas que eu li sobre ti em que falam da tua arrogância. E eu lamento não ter encontrado nenhuma arrogância. Não encontrei. Estás a fazer um pouco de teatro aqui? Ou não és arrogante? De todo? Sabes que passa, Ana? La arrogância... La lei, la persona que está de frente, Segundo... Tu própria inseguridade. E não minha arrogância. Se tu és uma pessoa insegura... Mi forma de ser... Pasional... Ou segura... Con convicção... Te pode resultar... Molesta... Ou arrogante. Mas o que acontece é que vivimos em um mundo onde... Todo está organizado para que os cidadãos, as pessoas se transformem em... Anônimos... Em números... Em ovejitas... Sabes o que son ovejitas? Sim... Ovejitas... Ovejitas... Porque assim pensam menos... E vão ao supermercado e se compran o produto que tu le dices que tem que comprar... E vão ao negocio de discos e se compran a porqueria pasada por el intonator... Que... Algum senhor le dijo que tienen que comprar... E que é muito bonitinho... E que é muito bonitinho... E que é muito bonitinho... E tudo isso que tu dices... Sim... Sem pensar... Claro... En este tipo de sociedade... Hay gente... Que é distinta... Que tiene seguridad... E temperamento... E ganas de hacer... E demais... E que se expressa com... Veemência... Si? Não sei se existe a palavra veemência... Sim... Veemência... Exactamente em português... Podes vir viver para cá... Pero la veemência... La seguridad... La pasión... El entusiasmo... No son arrogancia... Pero en un mundo de ovejas... Esto viene tomado como arrogancia... La arrogancia... Es otra cosa... La arrogancia es una máscara... Para cubrir... Que en el fondo... Eres un inseguro... Y te tienes que poner la máscara... De arrogante... Para asustar al que está delante... Al arrogante... Lo descubres muy rápidamente... Porque le haces dos preguntas... Lo pones en dificultad... Una vez... Y se le cayó la máscara... Y viste lo que está atrás... Como diría mi madre... Dice... Aquel que dice de otra persona... Que es un arrogante... Es él... El primer arrogante... Porque si él es un humilde... Como dice... Por lo tanto... El otro es arrogante... Y él es humilde... Deja de serlo... En el momento que critica... Porque el humilde... Por definición... No habla mal de otra persona... Cuando estás en el palco... A cantar... Sientes-te feliz? Sí... ¿Es posible sentir felicidad... Por estar... A cantar... Una área lindísima, por ejemplo? Sí... Sí... Eh... Claro... Es una cuestión complicada... Porque cuando uno es un profesional... Y un profesional... Con nombre... Con prestigio... La gente viene al teatro... A disfrutar de la música... Pero también viene al teatro... A ver qué es lo que va a ser cura con la música... Y eso... En algunos... Es... Sano... Y en otros no... Entonces la presión... Es muy grande... Y... A veces gozas... Disfrutas... Y otras veces... Cumples con tu trabajo... Es muy difícil... Sobre todo cuando uno hace muchos... Muchos... Muchos espectáculos al año... Donde viajas y subes de un avión... Y bajas al otro... Y cuando tienes una hora de tiempo... Te encuentras con un periodista... Y etcétera... La presión es muy grande... Y cuando estás bajo presión... No siempre puedes disfrutar... Lo importante es... Recordar... Lo que sentías... O lo que sientes cuando disfrutas... Y cuando subes al escenario... En uno de esos días... En los que parece que no vas a disfrutar... Tratar de traer a la mente... El sentimiento... Que te recuerdas del disfrute... Para por lo menos hacer creer a la gente... Que estás disfrutando... Y cumplir con tu trabajo profesional... Es muy difícil... Es un balance muy difícil... Personalmente yo me divierto mucho en el escenario... Me divierto mucho... Sobre todo cuando voy a lugares donde sé que la gente... Viene también a pasarla bien... En determinados otros lugares cuando vas... No a pasarla bien... Y hacer que otros la pasen bien... Sino que vas a demostrar una vez más... Que todavía estás vivo... No es... No es... No es... No es... No es... Si yo mañana me quedo sin canto... Sin escenario... Sin todo... No me sorprende... Porque... La otra cara de la vida la conozco muy bien... Hace sólo 14 años... Antes de venir a Europa... Para poder darle de comer a mi familia... Había algunos domingos... En los que yo iba a cantar a los centros comerciales... Con el sombrero... Para que la gente me echara monedas... En el año 90... Y en el año 91 vine a Europa... No hay nada que me asuste... Conozco bien todas las caras... Lo único que sí me asusta... Es que me llamen ahora por teléfono... Y me digan que un hijo mío está mal... O que... O que mi padre está mal... Lo demás... Qué importa... Obrigada José Cura... Obrigada... Obrigada por tudo o que contaste... Não ni mi viola ser fin dífora... Helezzo Français... Andres... Lo demás... Y Miraé... Obrigado.